Oi gente linda! Eu voltei com muita energia, com muita saúde, com muita disposição, com muita alegria. Essas últimas semanas foram complicadas, mas cá estou pronta pra gente falar mais um pouquinho nesse programa Espaço Feminino. E mais uma vez eu agradeço a todos aí pela energia positiva, pelas orações, pela torcida. Isso dá um gás na gente, dá uma alegria tão grande e é fato. Sabe, a gente fica mais energizado pra seguir, pra continuar a nossa caminhada. Então muito obrigada mesmo. De resto agora é só um pouquinho de falta de ar, um chiadinho, mas isso a gente tira de letra. Não é? É assim que a gente tem que fazer as nossas escolhas. Focar na quantidade de coisas boas que a gente pode colher e usufruir aí no nosso dia a dia. Agora uma pergunta pra você. Quem está com frio, levanta a mão. Gente, que dia gelado! E vai ficar mais ainda. Levantou a mão aí, né? Essa que eu vi assim meio tímida assim, né? Estou com frio. Está frio demais! E nossa saúde reclama também mais nesses dias frios. Então, o que a gente pode fazer pra afastar as doenças típicas desses dias gelados? Quais são os hábitos e rotinas que devemos adotar? Dicas de ouro pra nossa saúde. Nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. E também dos alimentos certos ou os alimentos adequados pra gente reforçar nossa imunidade. Pra aguentar aí tanta oscilação na temperatura. Então, é um programa assim pra família inteira, pra gente ficar atento. Teremos aqui especialistas que vai nos dar essas dicas aí importantes, viu? Tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa? Então, já aproveita, envia pro nosso WhatsApp que está aberto esperando a sua sugestão aí, a sua pergunta, o seu questionamento, ok? A gente também conversa com a Santinha. Vocês se lembram dessa história? Pois é, ela acabou casando com um boneco. Teve até lua de mel com festa, com tudo que tem direito aí. Uma celebração nesse nível. Ela teve dia de noiva, olha só. Certidão de casamento. Eis o marido dela. E agora a Santinha disse que está grávida. Inclusive, vai ganhar o bebê nesse final de semana, viu? Que história é essa? Daqui a pouco ela conta aqui pra gente, ao vivo, no nosso programa. Uma história, no mínimo, aí, curiosa, que vai nos provocar boas risadas. Vamos nos divertir com a Santinha, que faz tudo isso pra realizar um sonho. Falando em mandar a sua dúvida, o seu questionamento, interagir conosco aqui no programa, manda também um vídeo, um videozinho rápido. Porque a NTV está completando 30 anos, gente, 3 décadas. É muito tempo de comunicação, estando aqui todos os dias, ao vivo, conversando com você. E pra celebrar esse momento, junto com quem nos acompanha, você que está aí do outro lado da tela, Então, manda um videozinho, curte pra gente aqui, contando alguma história que você viveu com a NTV, alguma entrevista, alguma reportagem interessante que você lembre que te marcou, ou como a NTV é importante pra você, pra sua família, manda seu recado. A gente vai escolher uma dessas pessoas que enviar esse vídeo pro nosso WhatsApp, aqui na tela. Guarda esse número, é por ele que você fala diretamente também com o nosso jornalismo, envia a sua sugestão de reportagem, o seu flagrante, as suas imagens, as suas fotos. E você vai mandar também esse vídeo pro nosso WhatsApp, contando um pouco da NTV na sua história. A gente vai escolher um que vai ganhar aquela sexta Copatos, que a gente ama! Ama demais! E a gente vai dar pra um telespectador ou uma telespectadora. Então, fique à vontade, estamos esperando o seu vídeo, a sua interação, pra gente ver também como que é aí, do outro lado da telinha, como que tudo isso acontece. Queremos celebrar esses 30 anos com você, tá bom? Bom, então vamos lá, conversar com a Santinha. A Santinha, a Santinha é de Rio Paranaíba, veio aqui no nosso programa ao vivo nessa quarta-feira. Tá ali de mãos dadas, com o marido, um amor e tanto, hein Santinha? Como vai? Boa noite! Boa noite, Ludi! Boa noite a todos os pessoas que estão vendo o seu programa. Tudo bem e você? Vamos relembrar, pra quem não lembra dessa história toda, como é que você, de repente, teve uma ideia de falar, vou casar com um boneco, com direito à festa, padrinho de casamento, até certidão de casamento pra realizar um sonho. Primeiramente, eu tinha o sonho de ter o dia de noiva, né? Vestir de noiva, tirar minhas fotos, né? Aí eu namoro com o Marcelo há três anos, antes da pandemia um pouquinho. Aí eu pensei assim, eu vou casar com o Marcelo. Aí eu vou em busca do meu sonho. Mas de onde que surgiu, assim, vou fazer um boneco pra ser o meu marido, o meu namorado? Foi quando eu não achava dançarinha de forró. Eu ia nos forró, não arrumava ninguém pra dançar. Às vezes as pessoas não dançavam, ficava canhada e eu não arrumava ninguém pra dançar. Eu falei assim, mãe, faz um boneco pra mim, me dança forró. Aí a mãe fez. Aí eu apaixonei pelo Marcelo. Entendi. Então foi por isso que o Marcelo nasceu. E depois disso, que você apresentou o Marcelo às pistas de dança, surgiram parceiros pra dançar com você? Ou ele tem sido a sua maior companhia aí hoje? Aí os homens falaram, larga esse boneco e vem dançar comigo. Ah, tá vendo? Provocou um ciúmezinho. Mas ele é insubstituível, né? Tanto que agora você arrumou um amante? É, eu tenho meu amor. Como assim? Ele é seu marido? Marido. Aí, num desses forrós da vida apareceu... Apareceu meu amor. Um outro namorado. E uma boa. É, o Marcelo não importa não, nós é até combina. Nós conversa, ele me entende, tá tudo certo. Entendi, entendi. Aí essa história ficou um pouco mais séria. Ficou séria. Ficou séria e você resolveu, de fato, fazer esse casamento pra realizar esse sonho. Isso, é porque o casamento em si é um projeto meu, para que eu possa ir nos programas de televisão, realizar o sonho de dançar com o Marcelo num programa de televisão, Deliane, Rodrigo Fárez, Celso Portioli. Ah, tá, entendi. E você acha que alguém vai dar asas a essa imaginação? Eu tenho essa fé e essa esperança e eu não perco ela jamais. Aqui a gente tá dando, né? Aqui a gente tá dando corda. E vocês estão abrindo as portas pra mim e eu tenho um agradecimento por isso. É uma honra pra mim estar aqui de novo, novamente, com você. É, até porque tem um motivo especial de você estar aqui. Mas antes de a gente contar desses detalhes, e aí como é que é essa? Você encara isso tudo como uma história, assim, que você tem fé mesmo, assim, ah, vou investir nisso, converse com o Marcelo todos os dias. Eu vi que você leva ele pra restaurante, monta o prato dele, coloca roupas diferentes, então você leva isso muito a sério. Isso, antes de vir pra cá, eu levei a camiseta dele pra minha mãe passar pra mim. Ela passa muito bem, aí ela passou a roupinha dele, essa gravata aqui, eu não posso desenrolar ela, que eu não sei arrumar gravata. E o Marcelo não me ajuda. Ah, é? O Marcelo só tem um problema, ele não trabalha, só eu. Ah, e você que leva ele pra dentro de casa. Eu que banco tudo dentro de casa, e aí fica em casa dormindo, guarda as cobertas. Olha que delícia nesse tempo, assim, Rio Paraná e Bota Gelado, mas... Rio Paraná tá uma vida boa danada. Ah, Rio Paraná tá mais gelado do que aqui até. Tá muito gelado, mas aí, Lute, Ludmila, a verdade mesmo, eu levo muito a sério. Eu pus, eu levei, eu levo tanto o Marcelo a sério, que onde eu vou, eu levo ele. Eu tenho um programa dia de domingo na rádio, na Paranaíba, eu levo ele, coloco fone nele, sabe? Ele fala que ele é meu assessor, restaurante eu levo, forró, mas dançava nas lives pra ajudar as campanhas. Então, assim, Rio Paraná já encara você com o Marcelo com tranquilidade. Acostumou. Ninguém estranha. Não, e o casamento... Ninguém fala, hum, aquela mulher, não sei se ela tá batendo muito bem. Ninguém questiona. Alguns levam nessa hora aí, batendo bem, mas as pessoas me conhecem, sabem que, na realidade, é uma mulher guerreira, uma mulher que sonha e que não mede esforços pro sonho se realizar. E, além disso... Com criatividade. Faz as pessoas rirem. Faz as pessoas alegres. Às vezes uma pessoa tá ali triste, vê uma brincadeira minha e se alegra. Como é bom saber que uma reportagem minha é reportagem boa, não é notícia ruim, né? Levando alegria pras famílias, criança fica assim... Deixa eu tirar uma foto com o Marcelo. O Marcelo tem um mono de fã. Eu tenho fã. Mesmo? Tem fã, tem mulher que gosta, tem homem que pede pra tirar foto com ele. Olha! Lá no Rio de Janeiro ele fez o maior sucesso. Ah, imagino. Imagino o sucesso dele. Então a gente vai pro intervalo. Você prepara pra me contar essa história de gravidez, que vai até a médica pra assistir o parto. Eu e a... Ah, Santinha! Até já preparou o quarto do bebê. História séria, hein? Um minutinho só que a gente volta com os detalhes pra você. De volta, gente linda! Que história é essa com a Santinha? Ela casou com o boneco. Hoje tem um namorado também. Vocês falam aqui tudo certo na casa dela com o Marcelinho ali e tal. E teve casamento, tem até certidão de casamento com o boneco, tá, gente? Essa história toda, pra ela tentar realizar o sonho da casa própria. Mas muita coisa já aconteceu por conta dessa ideia que você teve. Muita coisa. Já ganhou muita coisa pra casa. Acabou viajando pro Rio de Janeiro. É, pra casa mesmo eu ganhei. Foi os presentes de casamento, sabe? Foi muito bacana. Coisa que eu não tinha. O que é que você não tinha, por exemplo? Eu não tinha taça, eu ganhei. Ai, que chique! Você faz brinde agora, brinde. Eu não tinha kit de sobremesa, eu não tinha, eu ganhei. Eu ganhei roupa de cama nova. Muito bom. E o Rio de Janeiro foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida com o Marcelo. Ai, que lindo, hein? Curtindo aquele lugar maravilhoso. Foi cinco dias de praia, muito bom. Eu ganhei tudo, não paguei nada, não paguei um real. Não gastei nada. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Tá vendo? E aí esse relacionamento frutificou. Hoje, segundo a Santinha, ela está grávida. É isso mesmo, Santinha? Estou grávida. E é do Marcelo, eu garanto. É de verdade que o Marcelo vai ser papai e é o sonho dele, né? Não é Marcelo, né meu bem? O sonho dele, eu já tenho dois enteados, né? Que é o Diego e a Carol. O Diego tem 14 anos e a Carol tem 19. Não, é os meus filhos. Ah, são seus filhos. Ele tem? É, tem dois enteados. Ele já tem enteados. É, mas o filho dele mesmo é o Marcelinho, o Marcelo Júnior. Marcelo Júnior. Que está a caminho e vai nascer sábado agora, né? Provavelmente às cinco e meia da pele. Ah, tá. Então vai ser uma cesárea. Vai ser normal. Ah, você já marcou o horário do parto normal. Parto normal ao vivo. Hum, entendi essa história. É, vai ser ao vivo e vai ser transmitido, sabe? E vai ser uma coisa, assim, única. Uma coisa muito linda. Com certeza. Emocionante. É. Vai ser emocionante. Vai ter médica. Vai ter médica, enfermeira. Assistindo. Segurança do hospital. Quando é assim vai ter um pediatra também. Tem, tem a... A equipe toda. A equipe vai fazer ultrassom pra ver se o bebê tá na posição certa de nascer. Vai ter corte. Tudo isso. É normal. Meu Deus. Vai ser que dia? Domingo? Vai ser sábado. Ah, sábado. O quarto do bebê tá pronto? Tá pronto. Só falta um ursinho na parede. Um ursinho que tá quase pronto. Ah, você já encomendou. Ele em si tá prontinho. Eu vou tirar uma foto, fazer vídeo. Vou tirar uma foto de grávida antes também. É tudo até sábado agora. Porque hoje é quarta. Hoje é minha entrevista linda aqui com você. Amanhã eu tirar a foto de grávida. Sexta, morro, vai ter partinho. Vai ter até sessão fotográfica. Isso. Vai ter fotos. Então tá. E na próxima quarta-feira a gente vê como é que vai ser a cara desse bebê. Se parece de fato com o pai e tudo, né? É, pra ver se tem que fazer DNA, né? Mas assim, eu garanto que é do Marcelo. Sabe por quê? Porque eu... Tem até a barriguinha aí já, olha. Tem, eu tô dos nove meses, quarenta semanas. Entendi. Chegou às quarenta. Quarenta. Dá pra nascer em qualquer momento. Ah, pode ser até amanhã de repente. Eu tô até chutando, ó. Dá um chutinho agora. Ai, com isso, você não tá nem dançando muito, né? Já tá próximo do cara. Não, não tô dançando. Você tá mais quietinha agora. Não tô quieta em casa, não tô farreando. Assim, mais controlado, né? Eu não bebo, não bebo bebida, né? Pra saúde do bebê, né? E aqui, quem quiser mandar um presente pro Marcelinho ou pra Santinha? Eu aceito. Pode? Eu aceito na hora. E até então, vai ter lembrancinha quem visitar o Marcelo lá em casa, né? As lembrancinhas de bebezinho e tudo. Ah, que chique. É, nós tá programando tudo. A minha filha tá me ajudando aí. Vai ser uma, assim, um quarto inédito, um quarto emocionante em busca de um sonho meu. É isso aí. A gente constrói um sonho dia por dia, acreditando sem desistir, sendo persistente, com um sorriso no rosto, né? E com muita alegria, Santinha. Muito feliz. Bom, eu quero te agradecer aqui por contar essa história, dividir conosco esse sonho seu de ter uma casa própria. Enquanto isso, realiza todos os desejos que não conseguiu ainda durante essa sua caminhada, que ainda tem muito pela frente. Em Rio Paranaíba, Santinha, ela é locutora no final de semana, mas ela trabalha com faxina, juntando ali o dinheirinho e dando asas à imaginação com essa história com o Marcelo aí, na tentativa de juntar mais dinheiro pra que ela consiga realizar o sonho da casa própria. Santinha, foi ótimo conversar com você e com energia boa, porque nas últimas duas semanas eu também fiquei vendo aqui o nosso programa lá de casa, que eu tava em quarentena. Então, que bom eu recomeçar já com uma história divertida, com energia boa. Eu desejo tudo de bom pra você, pro seu bebê, pro Marcelo, pra família toda. Obrigada. Eu posso só falar uma coisinha pra você? Pode. Ludmilla, igual você falou que teve duas semanas... Tive. Com os probleminhas aí. Eu tava com Covid, minha asma tava péssima, viu? É, a única coisa que eu falo pra você é que a nossa vida, ela é assim. Elas são altos e baixos, dias bons e dias ruins, mas que pode ter certeza que Deus tem dias melhores pra nós. Ah, com certeza. E tudo na nossa vida tem um porquê. E eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu encerro aqui a minha participação. Espero que eu tenha mais a oportunidade de estar aqui pra te mostrar o Marcelinho. Ah, tá, a gente vai. Pra nós conversar mais, bater um papo. Gostei muito de você. Coisa boa, Santinha. Você é bacana, você é divertida, você é linda. Obrigada. E você me tratou tão bem, eu tô tão feliz aqui. Eu me senti em casa. Ai, coisa boa. Então eu encerro aqui despedindo de todos e convidando a todos pra assistir o parto, sábado, assim, da meia da tarde. Pronto, mas você vai transmitir. Eu tenho a esperança de vocês ir lá e também vai ser transmitido pela rádio de Rio para a Naíba. Então tá, e depois conta então se vocês querem ver esse parto, se não querem, pra gente ver o que é que faz por aqui, tá bom? Então, tudo de bom pra vocês. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Obrigada, Santinha. E se vocês falarem, a gente quer ver, então a gente manda uma equipe. Semana que vem a gente mostra um pedacinho aqui no nosso programa. Beijo. Fica com Deus. Tudo de bom. Obrigada. Bom, agora segura aí, Santinha. Tchau, calma. Peraí, deixa eu só chamar o bloco. Você já ia pra Rio Paraná e tá querendo ir embora, né? Não, é porque... Já tá querendo ir embora. Tá, tá, ó. Doida pra poder ir pra Rio Paraná e pra poder descansar, ficar embaixo da coberta, lá feliz da vida, tomando um caldinho quente pra aquecer nesse dia. É frio. Certo. Não é? Delícia. Agora a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente fala de saúde. Dias frios, gelados. Como fica a nossa saúde. Os alimentos que a gente deve investir pra gente ficar com tudo em ordem e aguentar essa oscilação na temperatura. Já, já eu volto. Gente linda, agora o papo é sério. É sobre saúde. Afinal de contas, a gente precisa reforçar os cuidados. Principalmente quando a gente enfrenta esse tempo como está. Essa oscilação na temperatura que caiu demais e nos próximos dias vai esfriar mais ainda e depois dá uma esquentada. Então essa oscilação toda bagunça bem a nossa saúde. Então a gente tem que ficar de olho. Por isso eu convidei aqui duas especialistas pra nos dar dicas importantes pra gente adotar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Afinal de contas, a gente precisa ter cuidado sim. Eu vou conversar a partir de agora com a doutora Marcela Lima. Ela que é otorrena. Oi doutora, como vai? Boa noite. Oi Ludmila, boa noite. Muito bom estar aqui, né? Porque de ontem pra hoje o negócio pegou mesmo. Piorou demais. Então eu acho que não teve um momento melhor pra fazer essa entrevista pra gente poder discutir sobre esse assunto. Olha, em Patos de Minas foi o dia mais frio do ano. Nós tivemos 6 graus. E a previsão é que a mínima pra amanhã fique em 4, mas a sensação térmica fica ainda mais baixa. Porque a gente percebeu aí o quanto que tá ventando. Então deve chegar lá perto de 1 grau a sensação térmica aí amanhã. Vai gelar, viu? Marlise, prepara o cobertor. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Muito prazer estar aqui novamente e falar um assunto muito importante, né? As pessoas com essa onda toda da pandemia ficou muito preocupada, exaltando muito às vezes as questões alimentares. E eu acho que tá num momento bem interessante da gente tá falando sobre isso também. A Marlise Torres é nutricionista e vai trazer também informações importantes nesse grande aliado que é a alimentação. É por meio do que a gente consome, das nossas escolhas, que a gente também ganha e reforça a nossa saúde. Mas, doutora Marcela, qual que é a explicação pra gente adoecer tanto em dias mais frios? Então, são várias questões. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que o frio não é amigo da via respiratória, né? Então, pra gente ter uma via respiratória que funciona bem, que joga os micro-organismos, que limpa bem essa via, que sai as secreções, etc. A gente precisa de um clima mais úmido e mais aquecido. Tudo funciona melhor dessa forma no nosso organismo. E aí o frio chega, né? A temperatura baixa. E junto com isso também o ar fica muito mais seco. E com isso a nossa via respiratória não consegue funcionar bem. E pra completar isso, a gente acaba se aglomerando, fechando as janelas, ficando todo mundo junto no mesmo ambiente, que permite a propagação mais fácil dos vírus. E os vírus também se propagam muito mais facilmente nessa época. Tem até questões associadas à capacidade mesmo do vírus de se propagar em temperaturas mais baixas. Então, é a hora que a gente tem que estar preparado. Porque realmente é o momento dessas doenças aparecerem. E daqueles pacientes que têm os quadros crônicos já, né? Os pacientes que já têm problemas de asma, rinocinusite crônica, eles também vão sofrer mais, independente de qualquer infecção. Então, a gente tem que realmente estar preparado agora. Bom, de fato o tempo fica mais seco, ainda mais com essa ventania toda. Espanta aí a umidade, digamos assim. Então, é preciso preocupar em também deixar os ambientes mais úmidos? É, então assim, a gente tem que umidificar um pouco o nosso organismo. Então, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode umidificar o ambiente, né? Tem medidas muito simples. Você pode colocar uma toalha úmida perto da cama. Você pode colocar uma bacia. Se você quiser tornar um pouquinho mais complexo e mais efetivo, você pode inclusive ter um umidificador no seu ambiente. Associado a isso, é muito importante a gente lembrar que a hidratação é uma coisa muito básica. A gente tomar líquido, hidratar-se, né? Tomar bastante água. Que é uma coisa que a gente esquece agora, nessa época. Porque não está aquele calor. Então, a gente para de beber água. Mas é o momento que a gente está mais precisando. Além de usar soluções fisiológicas, lavar o nariz sempre, né? Que a gente sempre bate nessa questão, né? Lavar o nariz, independentemente se você tem algum problema respiratório. E até mesmo usar nebulizadores com solução fisiológica também. É outra coisa que vai ajudar você a umidificar esse organismo, essa via respiratória. E ajudar a trabalhar melhor. Mas, pera lá, lavar o nariz com o quê? Porque a gente já falou disso aqui, que a gente tem à disposição um arsenal farto aí de descongestionante, que é fácil e rapidinho ali, cumpre o papel, mas é ruim, é perigoso para a saúde. Então, o que usar que não vai trazer prejuízo? Pelo contrário. É uma necessidade e vai trazer benefícios para a saúde. Então, eu não estou falando de remédio, de medicamento. O que eu estou falando mesmo é solução fisiológica, soro fisiológico. Que é aquele soro que você compra, normal, na farmácia, tem um preço acessível. E é lavar com soro. E quando a gente fala de lavar com soro, hoje em dia a gente tem vários dispositivos que permitem isso, entendeu? Então, é uma escolha que vai ser individual. E que o paciente pode ver o que é mais confortável para ele. Então, tem gente que pensa assim, ah, eu vou lavar, mas a seringa me incomoda, usar a seringa com soro me incomoda. Hoje em dia a gente tem seringa, a gente tem garrafa, a gente tem outros dispositivos mais complexos. A gente tem jatos contínuos, que são os que são mais práticos de carregar. Então, assim, opção não falta. O que importa é a gente lavar. E não realmente ceder a medicamentos que podem prejudicar, que podem trazer vários efeitos adversos para a nossa saúde. É simplesmente lavar o nariz com solução fisiológica. E, gente, hidratar. Sempre lembrar, tomar bastante água. Agora, Marlise, se a gente tem essa dificuldade maior na ingestão de água em períodos mais frios, tem alguma estratégia para lembrar da gente fazer a ingestão na quantidade adequada, ideal, para, de fato, cumprir aí com esse protocolo todo de aumentar de forma, né, ingerindo mais água? Então, a gente tem várias estratégias que funcionam e tem até alguns pacientes que aparecem em consultório pedindo essas estratégias pela dificuldade que tem da ingestão de água. A gente não recomenda é ficar, às vezes, misturando muito ou substituindo por completo, porque, muitas vezes, as pessoas trocam a água pura por um suco, às vezes, sucos artificiais. Então, em vez de ter aquela hidratação do jeito que precisa, acaba que a pessoa vai ficar fazendo ingestão calórica e, às vezes, perdendo um pouco da funcionalidade. Então, assim, gotinhas de limão na água. Às vezes, acrescentar realmente, usar de vez em quando a água aromatizada, né, não adoçando a água, mas só aromatizando mesmo. O limão é uma boa estratégia. Eu costumo falar muito com os pacientes, a gente até usa uma estratégia de alarme, né. Então, assim, de hora em hora, às vezes, colocar realmente um alarme ali num celular, que hoje em dia todo mundo usa o tempo todo, para dar aquele lembrete de realmente estar fazendo essa hidratação. Então, é criar um hábito. Isso. E, dessa forma, a gente consegue incorporar, e são necessários mesmo os dois litros? É via de regra para todo mundo? Não, né, não. A gente tem que fazer o cálculo individual. Cada pessoa tem uma necessidade. Inclusive, isso depende muito se uma pessoa faz ou não faz algum tipo de atividade física, qual é a intensidade que ela tem dessa atividade física. A necessidade, ela varia muito de pessoa para pessoa. Existem cálculos que são indicados na literatura, e existem aquelas necessidades que a gente acrescenta individualmente, também tem a necessidade por faixa etária. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, para não ter nem o excesso, porque também o excesso de água faz mal, mas não gerar essa falta, que principalmente nesse período que a gente está de muita seca, igual a doutora Marcela já falou, é extremamente importante para a saúde de uma forma geral. O nosso metabolismo, ele depende da água para estar funcionando adequadamente. Então, automaticamente, o nosso sistema imunológico depende dele também. Por falar em estratégia, Marlise, a gente acaba ficando com mais fome também nos dias frios. E aí, a gente não quer, assim, comer saladinha, frutinha. E é isso que você, a doutora Marcela, vai falar, olha, tem que apostar nisso mesmo, porque são fontes aí de nutrientes importantes e tudo mais. Mas aí, qual a estratégia também para a gente continuar tendo uma alimentação mais adequada, e com menos calorias, menos carboidratos, nesses dias que a gente quer comer só esse tipo de coisa? E é o que mais, a maior reclamação, né, gente? Vai chegando frio, parece que é sinônimo, né? Eu quero comer mais, eu estou sentindo mais fome. Mas isso é uma coisa que acontece naturalmente no nosso corpo, porque a gente tem uma tendência de procurar por um isolante térmico. O que funcionaria aí? Isso é realmente uma forma da gente se proteger do frio. E o melhor isolante térmico que a gente tem naturalmente é a gordura. Então, o nosso corpo pede por gordura. Então, uma forma da gente ganhar essa gordura seria aumentar os alimentos. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, a gente tem que manter uma alimentação equilibrada, de uma forma que também seja saciável, para a pessoa, às vezes, não largar de vez as frutas, não largar de vez nas verduras, os legumes. Uma estratégia muito boa que a gente usa, que geralmente no frio as pessoas querem sempre os alimentos mais quentes, né? Então, a gente opta muitas vezes por preparações mais quentes. Então, por exemplo, sopas de legumes, né? A gente consegue ter uma variedade grande aí, em termos de vegetais. Mas pode misturar tudo? Na sopa, a gente acaba colocando vários alimentos que acabam sendo sinônimos ali. A gente tem que escolher um de cada família ali, ou na sopa vale tudo? O interessante é sempre a gente dar um equilíbrio, para não exceder a parte do carboidrato, né? O que seria ali, por exemplo, misturar muito macarrão, com batatas, com mandioca. Então, escolhe uma dessas opções. E depois capricha nos outros legumes. A gente tem cenoura, a gente tem repolho. O brócolis, ele é excelente para a imunidade. E ele também, a gente pode colocar no meio da sopa. A gente tem que colocar uma fonte de proteína, porque o nosso organismo depende da proteína para produzir as nossas células de defesa. Então, a gente pode fazer um casamento aí de vários, desde que sejam de família diferente, porque aí a gente tem uma combinação nutricional muito boa, e a gente garante não só a questão da sociedade do alimento quentinho, mas também o bem-estar do corpo. Daqui a pouco a gente detalha mais sobre esses alimentos, né? Doutora Marcela, afinal de contas, a gente tem que ficar de olho no que a gente consome, não só no inverno, mas com atenção especial também nesse período, quando a gente fica mais sujeito e acaba preferindo alimentos mais calórios, e de repente não tão saudáveis quanto os indicados ou os adequados. Agora, doutora Marcela, em casa, alguns objetos, alguns utensílios atrapalham nesse período, quando são depósitos de mais poeira, provocando, desencadeando alergias. Por exemplo, a gente tem tapete, cortinas, urso de pelúcia. É uma época que a gente talvez tenha que dobrar e guardar ou não, com a limpeza adequada, dá pra deixar tudo exposto. Então, é uma época complicada, inclusive, assim, sempre a gente fala, principalmente nos pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, que isso não pode ficar exposto, tem que ficar guardado, né? Então, aquele negócio de deixar aqueles ursinhos de pelúcia todos em cima da cama, aquelas mantas que as crianças têm muito apreço por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de objeto, que tem tendência a acumular muita poeira e trazer problemas respiratórios associados a isso. E a questão que eu levanto muito agora, na época do frio, é porque as cobertas, todas aquelas roupas de frio, todas ficam muito guardadas também. Você falou, eu só lembrei disso. As pessoas pegam e tiram isso, que estava lá há muito tempo, né? Que está juntando poeira, etc. E levam direto para a cama, né? Porque o frio chegou, vão tirar tudo e usar. E aí, o problema acaba desencadeando alguma manifestação, alguma crise, né? De uma rinocinusite, de uma rinite, até mesmo um de asma, né? Ai, infelizmente. E aí, a gente esquece desse pequeno detalhe, tirar tudo e limpar antes. E se você tem apreço por esses objetos, bichos de pelúcia, etc., tem que limpar frequentemente. É deixar a casa bem arejada, né? Incidir bastante sol na medida do possível, porque até isso fica meio comprometido nessa época. E ficar higienizando esse tipo de objeto. O sol fica meio de geladeira. Aquele sol que não esquenta. Que não esquenta. Por conta da massa. E assim, o que a gente fala para os pacientes, tem pessoas que têm muito problema respiratório, né? Várias pessoas sabem que sofrem muito com isso, com as sinusites, etc. E a gente chama atenção, porque tem artigos de decoração que são muito bonitos, interessantes. Mas há quem pode e há quem não pode, né? Porque demanda muito. Às vezes um tapete, às vezes um sofá com muito pelo. Ou você aspira isso constantemente, mesmo assim, apesar disso, ainda tem gente que tem reações associadas a esses objetos. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado com isso também. A gente vai para o intervalo na volta. Mais dicas práticas. Mais alimentos para a gente ficar de olho. Colocar no nosso cardápio. Afinal de contas, a gente precisa caprichar mesmo nos cuidados com a nossa saúde. Um minutinho só, a gente volta. De volta com o nosso programa Espaço Feminino. Doutora Marcela, a gente vê muitas pessoas respirando pela boca. Aí, às vezes, porque o nariz está congestionado, às vezes é um hábito, às vezes a pessoa tem um problema respiratório e não sabe. Respirar sempre pela boca é um mau sinal? Traz algum prejuízo? A pessoa tem que ficar atenta com relação a isso? Sim. A princípio, se você está respirando pela boca, é algo não fisiológico, né? Porque o ar, ele tem que vir pelo nariz. Ele tem que ser aquecido pelo nariz. Ele tem que passar pelos pelinhos do nariz. Ele tem que ser filtrado no nariz, em toda a via respiratória. E quando vai pela boca, ele vai um ar mais seco para essa via inferior, via respiratória inferior, né? Para os pulmões. Então, isso acaba levando, predispondo o paciente realmente a ter mais problemas. Então, quando o paciente está cronicamente respirando pela boca, tem alguma coisa de errado. E tem que ser pesquisado. Mesmo que, tipo assim, tem gente que acredite que seja um hábito, mesmo o hábito está errado. Então, isso tem que ser corrigido. Primeiro, você tem que identificar o problema, tirar esse problema. E se a pessoa mantém esse hábito, você, inclusive, tem que encaminhar para um tratamento, até mesmo com um fonoaudiólogo, para poder fortalecer essa musculatura e esse paciente conseguir fazer a oclusão da boca. Marlise, quando a gente opta por alimentos que, de fato, vão contribuir para melhorar a nossa saúde, com isso, a nossa qualidade de vida, a gente sente esses benefícios já de imediato? Sente uma diferença muito grande. Tem muito relato de paciente que fala assim, que parece que mudou a forma até de respirar, a disposição, o sono, a capacidade de raciocínio. Então, à medida que o tempo vai passando, a melhora vai acontecendo cada vez mais progressiva. Cada vez o paciente vai sentindo uma disposição melhor, uma respiração melhor, o sistema imunológico mais fortalecido. E a questão é manter isso daí. Porque muitas vezes, as pessoas, às vezes, furam muito a alimentação e sentem a tal da sensação de ressaca da segunda-feira, não só em termos de bebida alcoólica, mas também da má alimentação do final de semana. O organismo, quando a gente está seguindo um padrão e quando a gente sai completamente daquele padrão alimentar mais saudável, ele também sente. A gente consegue perceber, por exemplo, uma necessidade de água maior. Às vezes, a pessoa não só sente desconfortos intestinais, mas começa a sentir dor de cabeça. Então, essa questão de manter uma constância, ela é importante e cada vez mais, ela vai sentindo melhor em vários campos da sua rotina mesmo. Então, pensando num quadro geral dos alimentos que a gente tem à disposição, vamos dar nome aos bois. O que a gente está consumindo e não deveria de jeito nenhum ou evitar o máximo? Porque a gente sabe que, às vezes, está numa festa, está numa viagem, está num evento social, a gente sabe que a comida, ela mobiliza as pessoas. Mas o que a gente deveria evitar, pensando nesse quadro geral aí, quando a gente fala em bem-estar, em saúde, em qualidade de vida? Uma coisa fácil de guardar é o seguinte, todo alimento que dá trabalho para o nosso organismo de processar, ele também vai trazer um mal-estar. Então, quanto mais o alimento é industrializado, quanto mais componentes químicos ele tem, mais trabalho ele vai dar para o nosso organismo para ser digerido, para ser metabolizado. Então, o que a gente tem que pensar? Se a gente tem uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais natural, a gente dá menos trabalho para o organismo, a gente consegue uma melhor absorção e utilização dos nutrientes, dos alimentos. Então, hoje em dia, é tudo no corre-corre. Então, a gente quer tudo pronto e o mais prático e rápido possível. E isso envolve, muitas vezes, uma quantidade muito excessiva de compostos químicos que a gente coloca no nosso organismo. Então, a gente não pode só pensar, às vezes, em alimentos gordurosos, ou, às vezes, em bebidas, em refrigerantes. A gente tem que pensar nos produtos industrializados de uma forma geral. É uma quantidade muito grande de aditivos, de aromatizantes, de conservantes. Então, esses produtos, eles são muito processados. Então, a gente tem um trabalho no organismo também maior para ser eliminado. Falando nessa questão de industrializado, a gente acaba crucificando tudo quanto é industrializado. Mas tem industrializados que são positivos ou que são bons para a saúde? Tem, sim. O que a gente tem que pensar? Quanto maior é o prazo de validade do alimento, mais composto químico ele também tem. Então, quando a gente tem um prazo de validade menor, ele também tem menos composto químico. Então, os produtos industrializados, os caseiros, por exemplo, que eles também podem entrar em uma linha de industrializado por causa de alguns componentes químicos, eles têm um prazo de validade menor. Então, eles são mais saudáveis do que outros que não têm. Uma coisa muito fácil da gente estar identificando é em relação aos sucos, por exemplo. A gente vê a diferença, por exemplo, nos de saquinho, em pó, naqueles que são líquidos, e, às vezes, em embalagens de conservação, tanto de garrafa quanto tetrapaque, quanto aquelas polpas congeladas. Então, se a gente for em ordem, a gente pode perceber que a polpa congelada, por exemplo, ela chega mais próximo do natural. Então, até o prazo de validade é menor. Então, até a própria conservação de nutrientes é maior. Então, o nosso organismo recebe muito mais nutriente do que se eu pegar um suco industrializado, um líquido, e mais ainda se for em pó. Então, isso daí a gente tem uma demanda de processamento muito maior. Quanto maior é o prazo de validade do alimento também. Agora, doutora Marcela, até a Marlise já falou algumas vezes sistema imunológico, sistema imunológico. E quando chega nesse período, eu falo, nossa, mas será que o meu sistema imunológico vai responder bem? Mas como é que a gente sabe que o nosso sistema imunológico está funcionando de fato? Há fatores externos que vão nos indicar isso e outros que vão nos colocar em alerta? Então, se você está tendo realmente um quadro muito aumentado de infecções, está toda hora ficando doente, a princípio você tem que acreditar que o seu sistema imunológico está um pouco comprometido. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem fatores específicos. Depende da infecção que você está tendo, depende do contexto. Porque o que está acontecendo nesse momento? Teve a pandemia, todo mundo ficou recluso, as crianças não foram para a escola, e aí diminuíram as infecções. Aí agora acabou a pandemia, as crianças voltaram para a escola, a gente voltou a participar de eventos sociais, tiramos as máscaras, etc. Então, os vírus respiratórios estão transitando mais, e com isso a gente vai pegar mais infecções. Então, também não é 8,80, né? Agora todo mundo vai ficar preocupado. Ah, eu tenho um problema, meu sistema imunológico está fraco. Não é bem por aí, depende de quais infecções, da gravidade dessas infecções que você está tendo, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a princípio, se você é uma pessoa que costuma, normalmente é uma pessoa saudável, faz exercício físico, se alimenta bem, se hidrata bem, não tem o diagnóstico de nenhuma doença grave, está pegando alguns quadros infecciosos, algumas viroses, não é que você não tem um sistema imunológico apto a funcionar. Mas nem por isso a gente tem que deixar a peteca cair. A gente tem que trabalhar em cima disso. Com a alimentação, como a Marlise disse brilhantemente, né? Com a hidratação e com alguns cuidados de higiene, né? Bom senso no geral. Marlise, existem super alimentos que aumentam o sistema imunológico? Tem aqueles que a gente deve fazer a aposta para contribuir com a saúde? Tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que tem as linhas de alimentos que são ricas em determinados nutrientes. Mas se a gente coloca algum tipo de alimento num patamar mais alto do que o outro, fica parecendo que ele tem uma importância muito maior do que o outro. E a gente não pode considerar só isso. A gente, claro, tem que levar em conta alguns nutrientes que são muito importantes para o nosso sistema imunológico, que tem alguns alimentos que são ricos nesses determinados nutrientes, mas se a alimentação de uma forma geral não estiver equilibrada, não vai resolver eu ficar procurando especificamente esses alimentos. A gente tem, sim, o brócolis, por exemplo, que eu até citei ele anteriormente. A gente tem o gengibre. A gente tem os alimentos fontes de vitamina C. Eles são muito importantes. A cerola, o morango, ele é muito utilizado. Então, assim, são alimentos que a gente tem que estar buscando. Os alimentos fontes de ômega 3 também são muito importantes. As castanhas, as nozes, avelãs. O próprio amendoim, ele também é muito rico. Então, a gente tem que fazer uma combinação de vários tipos de alimentos que têm uma quantidade interessante de nutrientes que fortalecem o nosso sistema imunológico. Então, assim, a gente tem que buscar os ricos em vitamina A, os ricos em vitamina C, os ricos em vitamina E, rico em selênio, rico em zinco. Então, a gente tem que fazer uma combinação de todos eles. Não adianta, por exemplo, eu fazer só uma sopa de brócolis, né? E, às vezes, achar... Ou então, tomar um limão com gengibre de manhã e, às vezes, achar que pronto, o meu sistema imunológico está resolvido. Se a pessoa, às vezes, faz isso, mas ingere bebida alcoólica demais, que é um fator que abaixa a imunidade. Se, às vezes, ela é sedentária, ou então, às vezes, pratica também atividade física em excesso, que também a gente tem que ter o equilíbrio disso. Então, tudo tem que estar casado com a necessidade nutricional individual, que, muitas vezes, o paciente está ali usando, né? A pessoa está usando uma quantidade até significativa de alguns alimentos específicos, mas está prejudicando o sistema imunológico de outra forma. Como é que é a frequência e o consumo? Porque a gente vê a pessoa muito preocupada em determinados períodos e, tendo uma alimentação muito equilibrada, falando até da questão de excessos de final de semana, tendo essa alimentação certinha, às vezes, ou mais próximo do adequado, de segunda a sexta, aí, final de semana, tira folga. Isso funciona ou não? Não. O que a gente tem que pensar? Dois dias, que são, né, um sábado e domingo, que seria no final de semana, ou independente do dia da semana, eles são mais do que suficientes para destruir tudo aquilo que você fez de uma segunda a sexta. Então, se você, às vezes, faz muito bonitinho de segunda a sexta, mas no sábado e domingo, come como se não houvesse o amanhã, não adianta nada. A gente tem como recuperar o valor calórico, que, às vezes, fez a restrição durante a semana, e, às vezes, a gente pode gerar alguns tipos de deficiência nutricional por competição mesmo, de excesso de alguns tipos de alimento. Principalmente, quando a gente consome gorduras demais, os conservantes e corantes, igual eu estava falando demais, o álcool é um dos maiores competidores de nutrientes que a gente tem. Então, ele prejudica em vários pontos aí, que, às vezes, a alimentação foi equilibrada durante a semana e acabou tendo esse prejuízo no final de semana. Então, doutora Marcela, para a gente resumir aqui, diante a todas as dicas de ouro que demos nesse programa, hábitos adequados, rotina eficiente para a gente passar aí por essas oscilações de temperaturas com o máximo de saúde possível. Gente, então, vamos lá. Hidratação, como eu já disse, lavar o nariz, mais frequentemente, com solução fisiológica, deixar o ambiente bem arejado, tomar muito cuidado com as coisas que estão guardadas, resumindo, limpar tudo isso, tomar, porque vai acumular muito poeira, acumulou-se muita poeira, ao longo do tempo que essas coisas ficaram guardadas, uma alimentação adequada, bem diversificada, como a Marlise falou, e exercício físico e tentar reduzir na medida do possível o estresse. Vamos viver a vida melhor, porque até mesmo o estresse do dia a dia, a ansiedade, isso aí atrapalha também a nossa imunidade. Então, vamos nos cuidar melhor e ter bons hábitos de vida. Resumindo, é isso. É isso, que isso se torne uma frequência, se torne um hábito, como a Marlise e a doutora Marcela colocaram, e não só a gente se atente a isso, a períodos esporádicos, como a gente passa, e às vezes nos assusta tanto, quando a gente chega com esse frio todo, que a gente não está acostumado, e a gente fala, nossa, e agora? Fiquei gripado, estou resfriada, mas como é que foi o seu hábito, ao longo de todos os outros dias, que teve a oportunidade de fazer uso de alimentos adequados, ou de seguir essas dicas preciosas, e que fazem a diferença? E não se desesperem, gente, porque agora, infelizmente, é a época das infecções, né? Então, tem gente que passou meses sem ficar doente, chegou agora, pegou uma doença após a outra, né? Inclusive as crianças, e os pais ficam desesperados, e as pessoas pensam que tem alguma coisa de errado, e a gente tem que aceitar que realmente agora a doença, e esses vírus vão circular mais. Então, se cuidem, que vai dar tudo certo. Só pra gente finalizar no tempo testurado, mas vacina de gripe é legal, é importante? Sim. Mesmo porque não está disponível aí no sistema público pra todo mundo, quem tiver condições de pagar pra criança, pra aquela faixa etária que não é coberta, é importante? Muito importante. Maravilhoso você ter lembrado da vacina. Porque a vacina realmente previne muito essas complicações, essas doenças, né? Então, quem tiver a possibilidade de se vacinar, tomar a vacina da gripe, vacine-se, que é uma ótima ferramenta. Dado o recado. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Sempre fico muito feliz em levar o seu conhecimento pra todo mundo. Já contei aqui do quanto que você mudou a minha vida, a minha história, a partir dessas dicas aí preciosas pra gente colocar no nosso dia a dia. Minha gratidão e obrigada. Obrigada a você, que é uma oportunidade maravilhosa estar aqui esclarecendo as pessoas, né? Muito bom. Marlise, muito obrigada por ter dado certo ali, você ter remanejado a sua agenda pra atender o nosso pedido aqui. Uma nutricionista sempre muito atenta, ligada, professora. Então, tem uma bagagem gigantesca de conhecimento pra distribuir com a gente. Fico muito feliz. Eu que agradeço e vamos cuidar, gente. Não espera adoecer, não. Faz muita falta alimentação equilibrada. E igual a doutora Marcela falou, hidratação sempre. Já vou até pegar minha água aqui, que eu não sei se eu tomei a quantidade que eu preciso hoje, não. E você aí, hein? Depois me conta. A gente tem ganhador, sim, que mandou o vídeo pra gente, celebrando conosco, os nossos 30 anos de NTV. Olha só, nesta quinta-feira, a nossa televisão completa 30 anos, três décadas no ar. A gente vai ter, nesta quinta-feira, uma série de reportagens também, pra gente recontar aí um pouquinho dessa história e reviver memórias com você, nosso telespectador, nossa telespectadora, internauta também, porque a gente tá na internet. Você pode baixar seu aplicativo da NTV, também do Patos Já. Com um clique você acompanha a nossa programação ao vivo, fica sempre bem informado. E minha gratidão a você também, que tá sempre aqui conosco. Já li um monte de recadinhos por aqui. essa sintonia é sempre muito gostoso. E o que eu falei lá no início do programa, dá uma energia danada da gente estar aqui trabalhando e muito, mas com todo o prazer, junto com você, aí, que há tanto tempo nos acompanha, ou chega agora. É sempre bom ter a sua companhia. Obrigada, viu? E o nosso programa termina desejando muita, muita saúde pra você, viu? Tudo de melhor. Beijo. Ô, Daí Cardoso, tudo bem? Tudo bem, Ludmilla? Tô aqui, vendo as suas entrevistas, acompanhando, de olho nas dicas, claro, também, né? Nesse período, a gente tem que ficar muito atento. E tá tudo pronto por aqui, pra nossa análise. Eu vou te aguardar aqui, viu? Viu só? Capricha aí no gengibre, a nutricionista falou, capricha aí na higienização, a doutora falou aqui, ó, pra gente seguir firme e ficar com a gripe lá atrás, como é que você teve aí esses dias que foi brabo, hein, meu amigo? Não quero ter de novo, não. Não, não. Então, saúde pra você, daqui a pouco eu tô aí do seu lado pra gente conversar sobre algumas informações desta quarta-feira. Combinado, então, Ludmilla? Boa noite pra você de casa.